Olha, a gente chegou já ao 27º dia de buscas aos foragidos do Presídio Federal. A última informação que foi divulgada pela Polícia Federal foi a prisão de mais um suspeito que teria ajudado a dupla. A gente chega aqui para conversar com Juliana Fernandes, que chega do TCM Notícia com essas informações. Juliana, muito boa tarde para você. Me diga aí quais são os seus assuntos de hoje. Boa tarde, Zayana. Boa tarde a todos que estão acompanhando a programação de jornalismo da TCM. Olha, a Polícia Federal não informou que tipo de ajuda esse suspeito preso por ter ajudado os dois foragidos. Que tipo de ajuda? Se foi alimentação, se foi algum veículo, que tipo de ligações telefônicas. A polícia não deu detalhes dessa ajuda, mas ele foi preso por força de um mandado de prisão preventiva emitido aqui pela 8ª Vara da Justiça Federal em Mossoró. Isso aconteceu na sexta-feira em Fortaleza. Com esse, já são seis suspeitos presos nessas ajudas aos dois fugitivos. Neste final de semana, a Polícia Federal também divulgou imagens de simulações de como os dois foragidos podem estar vestidos. As forças de segurança trabalham com essa nova possibilidade visual. E são projeções do crescimento do cabelo, da barba, o uso de disfarces como óculos escuros, bonés. E uma dessas imagens, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, tem inclusive a sinalização aí para marcas na pele, sinais que eles têm na face. Tudo isso para facilitar. Essa representação foi feita por papiloscopistas do setor de representação facial humana do Instituto Nacional de Identificação, que faz parte da Polícia Federal lá em Brasília. A operação de recaptura continua aqui na região entre Mossoró e Baraúna e é integrada aí por várias forças de segurança, incluindo a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal que eu já citei, PMs de vários estados, claro, a do Rio Grande do Norte também. E até o momento o Ministério da Justiça, nem mesmo a Polícia Federal, deu mais detalhes sobre esse assunto. O que a gente sabe é que o efetivo permanece instalado aqui em Mossoró fazendo essas buscas na região.